Com vocês o lindíssimo Grupo Musical Regional Iassá E vem vou te encontrar Vem vou te encontrar Vem vou te encontrar Carimbó praeiro que roda a saia Carimbó do dia da minha amada Carimbó da noite vou te encontrar Carimbó praeiro que roda a saia Dessa menina misteriosa e cantar Ela vem pra me encontrar Carimbó praeiro que roda a saia Dessa menina misteriosa e cantar Ela vem pra me encontrar 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 A maré que vai, vai A maré que vem, vem Eu quero o teu cheiro e o teu amor também A maré que vai, vai A maré que vem, vem Eu quero o teu cheiro e o teu amor também Segura! Carimbó praeiro que roda a saia Carimbó do dia da minha amada Carimbó da noite vou te encontrar Carimbó praeiro que roda a saia Dessa menina misteriosa e cantar Ela vem pra me encontrar Carimbó praeiro que roda a saia Dessa menina misteriosa e cantar Ela vem pra me encontrar A maré que vai, vai A maré que vem, vem Eu quero o teu cheiro e o teu amor também A maré que vai, vai, a maré que vem, vem Eu quero o teu cheiro e o teu amor também A maré que vai, vai, a maré que vem, vem Eu quero o teu cheiro e o teu amor também A maré que vai, vai, a maré que vem, vem Eu quero o teu cheiro e o teu amor também Segundo!